Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Carula e estou com vocês hoje para uma aula sobre Primeira República. Vamos lá? Pessoal, seguinte, quando a gente fala em Primeira República, muitos perguntam o porquê essa denominação, o que que corresponde a Primeira República ou também a chamada República Velha, que não é o nome que está aqui. Mas só para vocês entenderem, Primeira República ou República Velha é um período que se estende de 1889, desde a proclamação da República, onde nós vamos ter o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, até o ano de 1930. Todo esse período é chamado Primeira República ou República Velha. É denominada República Velha posteriormente, quando Getúlio Vargas assume o poder, que ele resolve mudar, vamos pensar assim, a cara dessa política que era feita no Brasil. Daí a denominação República Velha. Mas voltando aqui à questão, o que que nós temos a elencar em relação a essa chamada Primeira República ou República Velha? O período é dividido em duas partes. Primeira parte é a República da Espada, onde nós vamos ter os dois primeiros presidentes que são militares, Marechal Deodoro e Marechal Florian, do ano de 1889 até 1894. E a segunda parte dessa nossa República, que é o que vai ser trabalhado nessa aula, é a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Ok? Que é o período da chamada República do Café com Leite, República dos Governadores ou Política dos Governadores, entre outras denominações que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Vem comigo aqui então. República Velha, Primeira República, dominação e resistência. Talvez a gente consiga associar e muito essa imagem com o nosso presente, mas essa imagem aqui que tem lá no livro de vocês, na página 19, que é a imagem de abertura, representa um político. E o que nós temos aqui? É a imagem desse político de fevereiro a março até depois dele assumir o cargo de presidente ou de governador ou o que seja. Mas nessa situação aqui, toda essa sequência de imagens está nos mostrando qual é o perfil desse candidato. Como que ele se porta ao longo do ano para poder conseguir os votos, angariar os votos. Então o que essa sequência de imagens sugere a você? Será que a gente observa uma prática talvez comum com o que nós temos hoje? Ou essa prática já não é mais utilizada? O que a gente observa? O político andando ali normalmente ao longo dos meses, quando vai se aproximando no período das eleições, ele vai ficando muito mais próximo do povo, ele vai buscando esses votos através de diversas maneiras aí. Será que nós temos hoje alguma coisa que pode ser associada ou não? Vamos fazer um paralelo aí para vocês entenderem um pouquinho como que era na época. Como que o candidato age ao longo dos meses, observando essa sequência. Você considerou o título dessa charge adequado? O título é Movimentação do Chapéu de um Candidato a Deputado para as Eleições. E a última, o que a charge sugere sobre as eleições políticas naqueles tempos? Pense aí, pegue no seu livro didático, responda no caderno, que quando você voltar às aulas o teu professor vai corrigir com você. Então, vamos entender agora a denominação que eu comentei com vocês há pouco. Então, o ano de 1894 até 1930 é um período que passa a ser denominado na nossa história como política oligárquica. A verdade é que a consolidação nós vamos ter um pouquinho depois de 1894, só quando Campos e Salles assumem o poder. Vamos entender um pouquinho aqui. Essa palavra, oligarquia, é uma palavra de origem grega que significa poder nas mãos de poucos. Aqui no caso, associando com a condição do Brasil, nós vamos entender esses poucos, os latifundiários, os cafeicultores, são as famílias de poder na época aqui no Brasil que passam a controlar as eleições no nosso país. Partindo dessa definição, então, essa primeira fase política do Brasil, a fase da república, ela vai ser caracterizada por esse modelo. Nós vamos ter uma política voltada principalmente com os latifundiários, os cafeicultores, os grandes fazendeiros, induzindo o povo a votar em determinados candidatos que eram por eles estabelecidos. Então, por esse período que a gente vai chamar de oligárquica, que são as famílias de grande influência, são as famílias de grande interferência em cada uma das regiões brasileiras, que passa, então, a determinar o candidato à presidência e depois associado também à questão dos próprios governos brasileiros. Então, para conquistar e manter o poder, os políticos, que eram saídos também de famílias mais ricas e poderosas de cada estado, induziam os eleitores a votar em quem eram indicados. Essa prática de indicação é chamada de coronelismo. Vamos entender já o porquê que era determinado assim. Quem que eram esses políticos saídos das grandes famílias? Eram grandes fazendeiros, aqui no caso nós vamos pensar em São Paulo, que era a maior produtora de café, e os coronéis da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, lá da época do nosso imperador, que era composta de cidadãos comuns, que usavam armas e fardas em nome do exército. Então, esses eram os coronéis. Por isso que é chamada de política coronelista ou coronelismo. Eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha de gráfico, que não dá para ver necessariamente essas informações, mas como que funcionava na época essa ideia do chamado coronelismo. Então, nós tínhamos o coronel, o chefe político latifundiário de alguma região de grande influência, que através da troca de favores, e que trocas de favores são essas, já vamos chegar lá, levava os eleitores, induzia, obviamente, esses eleitores a necessariamente votar no candidato que era escolhido por ele. Então, o coronel indicava uma pessoa. Para essa pessoa vencer as eleições, era necessário que os eleitores votassem nessa pessoa. Aí é que nós vamos entender um pouquinho como que funcionava essa indução. É a troca de favor. Que tipo de favor? Muitas vezes, esse coronel, muito rico, pessoa de posses, acabava comprando os eleitores com troca de roupas, comida, óculos, entre outras coisas de necessidade básica das pessoas. Daí, muitos dos meus alunos perguntam e acredito que você também deva estar na mesma dúvida. E o que garante que esse eleitor vá votar nesse candidato? Vamos lá para o próximo slide. A resposta é simples. Aí é o que nós vamos entender. Quando o cara ia lá votar, acompanhado dele, iam alguns jagunços do coronel. Na época, o voto era direto, o voto era praticamente explícito a todos que estavam lá. Mas muitos desses eleitores já iam com nomes dos candidatos escritos no papel. E quando eles chegavam lá, eles só depositavam na urna. E, como eu acabei de falar para vocês, eles iam acompanhados dos jagunços. Então, os jagunços geralmente ficavam na porta, ficavam nas proximidades, tendo a certeza de que aquele eleitor votaria no cara candidato indicado pelo coronel. Desculpem aí. Essa denominação é chamada de voto de cabresto. Mas daí você pergunta mais uma vez, mas professora, e daí poderia ganhar as eleições? Todo mundo concordava, todo mundo aceitava que esse cara fosse o atual governante? Todo mundo entrava num consenso, mesmo sendo através da troca de favores? Poderia acontecer, vez ou outra, de não ter uma votação favorável a esse candidato indicado pelo coronel. Aí eles iam em discussão, tentar entender, colocavam a anulação dessas eleições, até que o candidato indicado fosse colocado no poder. A ideia era essa, então não tinha muito como fugir dessa questão. Então, o que eles buscavam? Locais onde os coronéis eram extremamente influentes. Vamos supor aqui uma região, a região de Minas Gerais. Era uma região onde tinham muitos latifundiários, muitos agricultores, fazendeiros, pessoas ricas de posses. Isso daí garantia o quê? Um enorme número de votos. Então, a esse termo, onde havia um grande número de pessoas influenciadas por um coronel e tudo mais, se deu o termo de curral eleitoral. Essa imagem aqui representa muito bem o que foi na época, né? Essa forma de condução das eleições. Aperta o 1, depois o 5, né? Usando aqui o cabresto. Agora você vai me perguntar o porquê o voto de cabresto. Esse objeto aqui, né? É o utilizado no cavalo. Isso impede que o cavalo tenha essa visão periférica. O cavalo é proibido de poder ter uma visão que olhe ao redor, para que ele possa se locomover. Ele é indicado a uma única direção. Então, foi associado a essa época o voto de cabresto justamente por essa forma de coação ao eleitor. Então, coloca-se ali que o servidor estava votando em quem o coronel determinava. Além dessa questão do voto de cabresto, nós temos que entender que, na época, gente, as eleições eram muito fraudulentas. Era algo, assim, que gerava, né? Uma grande falcatua com a questão até mesmo dos nomes que eram indicados nas cédulas. Então, para poder ter um número expressivo de eleitores que votassem em determinado candidato, muitos coronéis escreviam nas cédulas o nome do candidato, né? E essas cédulas pertenciam, muitas vezes, a crianças, pessoas que já tinham morrido, né? Entre outras formas de poder fraudar as eleições. Então, deixava-se na urna, ninguém ia lá conferir, ficava-se, então, aquele montante de votos favorável ao candidato. Aqui é uma imagem que você vai encontrar no seu livro didático também, né? Fazendo uma alusão ao uso de nomes de pessoas que já tinham morrido e que estava lá como se fosse um votante ainda, né? É a época da fraude aí. Política dos governadores. É uma prática que está associada diretamente à chamada, né? Política dos coronéis. Aqui nós vamos entender a política dos governadores, uma prática muito similar ao que foi a prática do coronelismo, né? Só que em nível municipal. Como que funcionava aqui? Seguindo essas mesmas práticas de indicação de chefe de Estado, no caso, o presidente, né? As oligarquias estaduais, ou seja, as grandes famílias, os latifundiais, os fazendeiros de determinados estados, né? Ajudavam a eleger deputados e senadores que fossem alinhados à proposta política do candidato à presidência da república. Então, para poder as coisas funcionarem no Brasil inteiro de uma maneira muito alinhada, o que que eles faziam? Eles buscavam, então, essa associação em nível municipal, em nível estadual e nível federal. Então, era necessário que se tivesse o quê? Toda essa proposta, né? De troca de favores, obviamente, aqui associando a questão do voto, tá? Então, essa relação que eu coloco aqui para vocês, né? Pode ver que se torna aqui em cima um ciclo vicioso, né? Em relação ao processo dessas oligarquias, tá? Como que se dava a troca, por exemplo, para um prefeito, né? Em relação ao Estado. Era destinado verbas para essas cidades, onde a maioria, né? Acordasse com a ideia do candidato a deputado ou a senador, tá? E aqui embaixo, tá essa população. E, lógico, que a gente tem que lembrar que aqui não era todo mundo que votava, né? Aqui nós temos ainda uma eleição excludente, né? Não eram ainda participativas mulheres, nós não tínhamos ainda, né? Analfabetos, não votavam ainda, né? Os mais pobres. Então, se torna excludente por quê? Nós vamos ter homens, né? Maior de 21 anos, ricos, né? Das famílias, obviamente, mais abastadas na época, que participavam dessa eleição. Os poucos, né? Que funcionavam aí nessa parte da fraude, eram alinhados, né? A essas famílias mais ricas. Pessoal, aqui agora nós temos um quiz para poder você responder. No aplicativo, você vai poder ler esse quiz, responder e daqui a pouquinho você vai ter a resposta. Eu vou dar um tempinho para você dar uma pensadinha aqui, tá? Para poder responder. A política dos governadores foi um esquema político em que? Letra A. As alianças não importavam, cada governo, né? Mandava sozinho. Letra B. Por meio de alianças e troca de favores, ou as oligarquias reafirmavam o seu poder. C. Os favores eram trocados só entre os coronéis. E letra D. As alianças e favores importavam somente para os governadores. Qual das quatro alternativas você vai marcar? Faça lá que daqui a pouco a gente volta para responder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, qual a alternativa que vocês colocaram? Vamos conferir comigo? Resposta correta, letra B. Por meio de alianças e trocas de favores, as oligarquias reafirmavam o seu poder, né? Aquilo que eu já expliquei há pouco pra você. Vamos pro próximo lá, então. Outro quiz aqui, bem rapidinho. Esse vai ser um pouquinho mais rápido ainda, né? Qual que é o regime político onde o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas com interesses comuns? Letra A. Democracia. B. Anarquia. C. Oligarquia. D. Monarquia. Mais uma vez, no aplicativo você vai ter a opção de resposta aí, você coloca a tua resposta e já corrige. Vou dar mais um tempinho e você responde e a gente corrige. Conseguiram fazer? Vamos lá ver. Resposta correta, oligarquia. Pessoal, aqui tem mais uma atividade. Essa daí você vai poder fazer utilizando o seu livro didático. Tá na página 41 do seu livro. Tá? Essa imagem foi tirada de lá. É um texto, né? Falando sobre a questão da eleição, o uso, obviamente, né? Dessa indução do eleitor ao voto. Tá? E com isso, então, eu quero que vocês reflitam, escrevam no caderno de vocês essa questão e quando retornar às aulas, você mostra pro teu professor pra fazer essa correção aqui. Tá ok? Eu tenho a resposta aqui, mas eu quero que vocês comparem com a dos professores de vocês. Pessoal, como eu disse que a política do café com leite também é um dos termos usados, né? Pra república oligárquica, pra república dos coronéis ou a política dos coronéis, o que que vem a ser esse política do café com leite, né? Ou como o termo aqui caracteriza, né? Ou café com política. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Nessa época, pessoal, como eu disse, havia dois grandes grupos que comandavam a política no Brasil. Esses dois grandes grupos, na verdade, que eram os latifundiários, fazendeiros e tudo mais, eram representados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por que São Paulo? São Paulo é o estado mais rico, né? Produtor de café. Minas. Por que Minas? Minas, na verdade, era o estado que tinha a maior bancada de eleitores, né? O que favoreceria, obviamente, a indução das eleições ali pra vencer com o candidato indicado. Por que que foi denominada política do café com leite? Por que? Por mais de 30 anos aqui, né? Estende-se esse período um pouquinho mais, nós vamos entender que São Paulo e Minas Gerais alternaram no poder as pessoas que eram indicadas a presidente da república. Tinha que ser necessariamente nascido em São Paulo ou nascido em Minas Gerais? Não. A questão é que os latifundiários da época, né? Os produtores, que nem Minas Gerais, que tinha a maior bancada e era o leite, porque eles eram grandes produtores de leite e seus derivados, né? Favoreceriam a indicação de uma pessoa que representasse as oligarquias desses dois estados alternando ora São Paulo ou ora Minas Gerais no poder. Ok? Então, para muitos historiadores, afirma-se essa teoria de que São Paulo e Minas Gerais tinham essa centralização de poder nas suas mãos. Há historiadores que contrapõem essa ideia dizendo que não, que os outros estados não ficaram de fora, que teve uma certa participação, que não foi uma manipulação exata. Porém, como a gente sabe que a história é uma verdade única e existem sempre estudos que possam complementar o que já existe ou contrariar, nós vamos seguindo aí dessa mesma maneira. Mas, de uma forma geral, a política do café com leite fica marcada justamente pela centralização do poder nas mãos dos paulistas e mineiros. Daí o termo política do café com leite. Tá? Por que São Paulo e Minas Gerais no poder? Só para poder consolidar isso que eu acabei de falar para vocês. Ambos eram grandes produtores de café. Também destaca-se aqui em Minas Gerais produtora de café. Mas, para poder não ficar política do café com café, buscou-se o segundo elemento que dava maior renda para os mineiros, que era o leite. Considerando também que Minas tinha uma bancada de deputados muito forte, o que favoreceria a influência para os votantes, aqui no caso. E essa charge representa muito bem o que seria essa política do café com leite. Outra atividadezinha aqui. Gente, essa atividade, um pouquinho mais longa, foi tirada de uma prova do Enem do ano de 2014. E é bem simples aqui para vocês entenderem. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles, aqui no caso, Campos Salles foi que consolidou essa política oligárquica, que foi a partir do governo dele, resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões, que tumultuam agitadas das ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política do sentido de letra A, governar com participação do povo, B, atrair o apoio das oligarquias regionais, C, conferir maior autonomia às prefeituras, D, democratizar o poder do governo central, ou E, ampliar a influência do capital no cenário nacional. Rapidinho aí, para você responder, já retomamos aqui. Voltamos aqui, podemos? Qual a opção? Opa, fugiu aqui então, tá? Principalmente, né, atrair o apoio das oligarquias regionais. Desculpem a falha que faltou destacar. Tá ok? Vamos lá então. Pessoal, vamos ampliar um pouquinho, né, agora o processo do Brasil em relação a esse período, né, de transição do século XIX para o século XX, tá? Nós entendemos aqui a política do café com leite, a política dos governadores, a gente falou que tudo isso está relacionado a um termo chamado república oligárquica, né? Com essas trocas, né, de candidatos no poder, como que ficou a questão do Brasil em termos de modernização e em termos de industrialização? A gente precisa destacar aqui que o Brasil, nessa época, né, veio ainda lá do século XIX, um tanto quanto atrasados em termos de modernização e industrialização. é um país que tem, né, homeopaticamente um processo de desenvolvimento industrial e logicamente que, com essa transição do século XIX para o XX, qual que era o pensamento dos presidentes, né? A necessidade de levar o Brasil a uma modernização. E como que se moderniza o Brasil? O que a gente precisa fazer? O Brasil mantinha-se ainda a característica, né, de uma grande produção cafeeira, mas era necessário expandir isso daí. Obviamente que foi essa questão por muito tempo da manutenção dessa cafeicultura que tomava conta economicamente do Brasil, que outros estados, e você vai ver na aula seguinte, começou a interferir nessa política do café com leite. É assunto de uma outra aula aí que nós vamos trabalhar mais pra frente, tá? Mas voltando pra questão da industrialização. O que nós temos pra observar aqui no Brasil? Esse gráfico rapidinho, essa tabela rapidinha aqui que nós vamos trabalhar, né, mostra-se que em 1907, lá no início do século XX, né, o Brasil tinha um número de 3.258 indústrias para 14... 149 mil e 18 trabalhadores, né, operários. No ano de 1920, 13 anos depois, já com tentativas de modernização, industrialização, vejam que nós aumentamos o número de indústrias, gente, tá, significativamente, passando pra 13.336 indústrias e subindo-se a 275 mil e 512 operários. De onde surgiram esses operários? De onde veio esse investimento aqui, né? Tem duas questões só pra gente trocar uma ideia rapidinho. O que que se pode concluir comparando esses dados da tabela, né? Que nós tivemos aqui um número quase 4 vezes maior de indústrias no Brasil em questão de 13 anos, dobrando-se o número de operários. Nós recebemos muitos, principalmente aqui nessa época, né, que já entra a questão da Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes que fazem a composição desse número de operários aumentar. E quais fatores? Explica o fenômeno mostrado na tabela. É principalmente a questão, né, do desenvolvimento industrial aqui no Brasil com a necessidade da modernização. Então, aqui nós temos as respostas, né, durante o período, o número de empresas cresceu 4 vezes mais e o número de operários quase duplicou. E a letra B, o crescimento industrial da Primeira República se deve, importante aqui, né, capitais acumulados com muitos produtos agrícolas, exclusivamente o café também, né, disponibilidade de matéria, prima e mão de obra abundante que nós estávamos tendo com a entrada de muitos imigrantes também aqui. Tá? Processo de modernização e urbanização. Obviamente, o Brasil crescendo, gente, a gente tem que pensar que a oferta, né, de emprego fez com que muitos nordestinos, né, muitas pessoas que estavam nas áreas mais afastadas do Sudeste começassem a migrar para o Sudeste em busca de uma vida nova. Isso daí se tornou muito comum, né, logicamente a chegada dos imigrantes também é algo que se torna evidente e que forma o quê? um grande inchaço populacional. Então, era necessário fazer o quê? Mudar essa imagem de Brasil que ainda estava baseado numa aglomeração de pessoas, num processo muito tardio de desenvolvimento. Essas pessoas que vinham de fora dessas regiões do Sudeste foram se aglomerando nas áreas um pouco centrais, obviamente, formando, né, aquele aglomerado de pessoas em áreas precárias, em áreas onde a condição de higiene era péssima e isso daí a gente trouxe inúmeros problemas, né, para a sociedade relacionados à questão da saúde, proliferação de doenças e, obviamente, aquele cenário que se buscava de beleza, de modernização acabou ficando, né, um pouquinho deixado de lado. Então, começa-se nesse período, né, buscar principalmente, né, limpar, vamos pensar assim, São Paulo e o Rio de Janeiro fazer uma limpeza, né, tirando as pessoas, né, que foram se abrigar nas áreas e nem todas tinham lugar para morar, ficavam nas ruas, né, foram surgindo favelas, foram surgindo subúrbios ali, a questão, né, dos curtiços que é uma coisa muito comum nesse período. Então, foi necessário modernizar principalmente o centro desses grandes centros urbanos, né. Então, com esse processo de modernização nós vamos estar ligando diretamente a essa associação com a industrialização, nós vamos trabalhar uma outra aula que vai falar a respeito das revoltas que ocorreram em todo esse período decorrente também dessa ideia de modernização, mas isso fica para uma outra aula, tá. Então, modernização e urbanização vão ocorrer simultaneamente, né, obviamente o crescimento urbano vai impulsionar esse processo de desenvolvimento, coloca-se as pessoas pobres para áreas periféricas, né, começa-se a construir muitas linhas, né, férreas, né, podem ver aqui, ó, o uso do bondinho que encurtava distâncias, né, e já traz esse ar de modernidade, principalmente o bondinho elétrico, que é um grande feito para a época na humanidade aqui, né. O surgimento de grandes indústrias compõe principalmente o centro de São Paulo, né, temos que destacar aqui importantíssimo para o início do século, ali, finalzinho do século, 19, início do 20, a implantação da chamada Light, né, que é uma empresa de energia de São Paulo, né, e no ano de 1900, como eu já comecei a falar para vocês, o surgimento do bonde elétrico, tá, atividade para fazer em casa aí, com calma, bonitinho, escrever no teu caderno para responder depois para o teu professor, né. Pesquise se nessa mesma época lá, início do século 20, né, transição do século 19 para o século 20, se a capital do seu estado passou por um processo de modernização e urbanização. Dá uma olhadinha aí, né, nessas informações e elenque no seu caderno e leve para o teu professor ou para a tua professora corrigir na volta às aulas. Mais um quiz aqui para vocês, gente. Agora, aulinha prática aqui comigo. O estado brasileiro que se industrializou primeiro no Brasil. Vamos lá. A, Minas Gerais. B, Paraná. C, São Paulo. D, Rio de Janeiro. Vamos lá. O que você colocou? Resposta correta. São Paulo, né, obviamente, é o que conduziu o processo aí da modernização e industrialização mais rapidamente. Mais um quiz aqui. Qual a alternativa não apresenta uma mudança implantada pela Constituição promulgada em 1891? Isso daí você deve ter visto com o seu professor, que é referente ao capítulo 1 do nosso livro. Essa aula está relacionada ao nosso capítulo 2. e retomando que essas respostas você vai responder no teu aplicativo e vão ser corrigidas automaticamente com você daqui a pouquinho. Qual a alternativa não apresenta uma mudança implantada pela Constituição promulgada em 1891 a qual consolidou o regime republicano no Brasil? Primeiro, A, voto universal masculino e feminino? B, o federalismo? C, a divisão dos três poderes? Ou D, a separação entre Estado e Igreja? Então, qual que não? E observem bastante quando forem fazer os quiz. Resposta aqui, ó, aqui não está de acordo. Apenas uma delas aqui. Respondido, pessoal, vamos lá, então. Voto universal masculino e feminino. Só a partir de 1930, lá mais, provavelmente dito, em 1932, o Getúlio Vargas vai colocar, né, o direito da mulher votar. Pessoal, rapidinho aqui para a gente entender a questão dos imigrantes no Brasil, né? O processo de urbanização, como eu já falei para vocês, está diretamente relacionado com o crescimento industrial, está relacionado também com a vinda de imigrantes e com a vinda de imigrantes para o Brasil. O que que motivou a vinda de imigrantes, né? Italianos, alemães, poloneses, portugueses, entre outros, vamos pensar assim. Foi justamente a busca de uma vida melhor, né? Essa vinda de imigrantes foi incentivada pela elite brasileira, e isso daí, gente, tem um incentivo muito grande para que famílias europeias viessem para o Brasil. Associava-se o período de modernização, gente, tá? Com o branqueamento da população. Ou seja, era necessário pensar que para o Brasil se tornar civilizado, para o Brasil se tornar moderno, era preciso a gente diminuir o quê? O número de negros no nosso país. Então, com isso, buscava-se o quê? Incentivar a vinda dos imigrantes, porque assim eles causariam o chamado branqueamento. E a ideia de que os europeus eram uma civilização totalmente, né, desenvolvida, adiantada, traria, de certa forma, para a população brasileira esse também contexto de nação civilizada. Essa imagem expressa de uma forma brilhante, né, essa ideia que o branqueamento traz, né? O título dessa obra é A Redenção de Kahn. É uma pintura de Modesto Brocos e Gomes e data do finalzinho do século XIX, onde nós temos aqui uma senhora negra, né, levantando as mãos aos céus, a sua filha casada com um europeu e uma criança branca no colo delas, né, da mulher. Então, o que ocorre na cena representada? Qual é a mensagem transmitida pelo artista? Esse quadro realiza visualmente a teoria do branqueamento. Em que consistia essa teoria? Atividade que você também pode realizar no seu livro didático, né, mas de uma forma geral conduzida aqui, né, é a avó agradecendo o fato da criança estar nascendo branca. Então, a ideia do Brasil branco era justamente o quê? Que quanto mais europeus viessem, houvesse a miscigenação e com isso daí fosse fazendo o quê? O branqueamento da população. Tá? Aqui tem a resposta comentada, tá? Outra questãozinha que você pode responder no teu caderno, né, não precisa copiar tudo, mas a ideia vem aqui. se por um lado a política de imigração buscou suprir a falta da mão de obra, né, para as lavouras do café no interior paulista e para colonizar regiões onde havia pouca presença de brasileiros, por outro, a supervalorização da imigração cumpriu um papel muito mais nocivo, que era de embranquecer a população brasileira. Qual que era a ideia que estava por trás desse branqueamento? Eu já acabei de falar para vocês aqui, copiem essa questão do caderno, né, pensem nisso que eu falei para vocês, busquem mais informações no livro didático nós temos isso daqui, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Ok? Tarefa de casa aí para vocês. Pessoal, tem um gráfico aqui para vocês entenderem, né, o crescimento de imigrantes no Brasil desde os anos de 1920 até 1970, mais de um século aqui, observem esse pico aqui no século 19, já com a proclamação da República, né, vejam que nos anos posteriores nós vamos ter, né, de 1879 até 1930 um crescimento significativo, né, na chegada de imigrantes aí no Brasil, podemos entender que tem inúmeros fatores, a Primeira Guerra Mundial também vai ser um fator que vai conduzir e muito a vinda de imigrantes para cá, atividade que você pode fazer o porquê que a Primeira Guerra foi algo que induziu a vinda de imigrantes, né, mais um quiz aqui para você, identifique a alternativa que não corresponde ao grupo de imigrantes preferidos por serem brancos e católicos, esses daí eram aqueles que determinava-se pela época, pela elite na época, né, os favoráveis para o branqueamento da população pelo governo brasileiro. Quais eram? Italianos, portugueses, espanhóis ou chineses? Qual que não corresponde ao grupo que era solicitado a vir? Aí, pessoal, lembrando que no seu aplicativo você tem essa questão, você pode responder simultaneamente e a gente vai para a correção dela. São os chineses, né, esses são os grupos preferidos aqui na época. questãozinha de casa, reformulando aquilo que eu falei antes aqui com uma pergunta, com uma pergunta, não, com questionamento. Pesquise quais as principais nacionalidades de imigrantes que chegaram ao Brasil no período de 1890 a 1930. Copie essa questãozinha, vamos exercitar um pouquinho aí, busque informações na internet e tudo mais. Pessoal, termina aqui essa aula de Primeira República, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. e aí a toda Tchau, tchau.